Olá galera, começando a ver que estamos aqui com o pedido da viagem hoje do nosso amigo Fabrício Andrade, estamos saindo aqui de São Paulo, da viagem de Tietê até Irecê, na Vale, e vamos pela catedral, quem faz essa linha é a entrada, mas hoje o que estamos fazendo é a catedral aqui. Então vamos ver, agora não marcou, e o G7 aqui em Scania, sentimos barulhão que toca ai, e desceu na Bahia. Pô galera, eu ativei aqui o recheido né, deixei o recheido ai ativado, então vamos ver como é que vai se comportar ai no trecho. . 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 Bom dia a todos, sente aí na sua poltrona e curte a viagem aí, até irem ser na Bahia. Levanta, pedido do nosso amigo Fabrício Andrade. Aqui no dia 7 de julho, o SKM 3D, é bem chique, ele dá uma qualidade de textura melhor, por isso que eu estou usando aqui essa opção. A luz de vidro fica mais real e tal, bem toque, também exige mais do que ser. Quer dizer, não tanto, o meu, moda normal assim, né, interno, meu processador tá fraco, melhor o processador. E deixa bem mais claro também a qualidade, tem gente que não achando, ninguém fala que o mundo tá desenhado, não sei o que. Vamos sentir do irecê na Bahia aí, pedido do nosso amigo Fabrício Andrade. Eu tô vendo um apelido de todos os ônibus aí, quando bota na câmera um, dá umas travadinhas a mais. Não é só nesse não, é nos outros ônibus também. Esse até que tá melhor, não sei qual, não. A moto chão tá gravando na rota do Brasil. Esqueci essa sombra aí, cheia de ficou branca demais. E aí, que eu tenho um apelido de tudo? 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 Um apelido de tudo, com muita embora. Um apelido de tudo, acumulando uma x Hotmart, um apelido de tudo e eleva um apelido de tudo. o cavão vai tirar a foto e deixa os pneus bem claro, deixa atenção nos pneus, ele mostra bem o detalhe dos pneus agora quando a gente desativa os pneus ficarem pretos, não preto, você não vê o detalhe dos pneus se eu parar aqui dá para ver até a marca da roda peguei a fila mais, não sei quem é ser o padre, realmente é ser o padre todos os outros e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos até ir e ser na bahia né e aí 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 Não tinha nenhuma opção ativada, eu aumentei o brilho também do jogo, por isso tá assim. Aí você regulando, sai daqui. Aí você regulando direitinho fica bonitinho. Fica bem, bem, bem aqui agora. Opa, vamos lá. Aí a gente ia pra Santos. Opa, vamos lá. Opa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai sentir o caminho assim. Tá indo em cima, vai. Vamos ver a altura aqui. Assim, o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou parar aqui e mostrar aqui para vocês como é feito. Vou tirar aqui, só tem essa opção, vai vendo, como muda, fica muito, é o que eu estou usando muito, eu deixei o brilho, pode ver que está mais claro, está com um pouco de brilho, deixei um pouco do brilho ativado, porque eu não estava usando recheio, se eu diminuir o brilho lá, como ele dá uma claridade, você tem que deixar o brilho na metade ou diminuir um pouquinho a coisa abaixo da metade, porque fica top, ainda você usa o recheio que deixou bem mais bonito, mas como eu ativei mais a claridade do brilho aí, ficou legal. E aí 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 Eu quero com essa área aqui com uma palma da mão, hein? O fogo dá uma reguladinha direitinho. Aqui no bichê. Dá uma reguladinha no bichê que fica bem entalado. Olha os pneus. Os pneus que eu falei atrás. A qualidade dos pneus. Agora está só os pneus. Você não vê o detalhe do pneu. Aquela opção do bichê de ativado, você vê todos os lados do pneu. Agora aqui. Quando a gente tem que acertar a gente, eles vão descendo. Então, quando a gente tem que acertar os pneus. Então, eu vou fazer um pneu. Eu vou fazer um pneu. Porque a gente tem que acertar. Eu vou fazer um pneu. Eu vou fazer um pneu. Fala galera, já voltamos Fala galera, já voltamos Pega um trecho aí, São Paulo, Respiracê na Bahia. A gente vai passar onde eu fui, Mirassunuga. Já fui em Pirassunuga e Santa Cruz da Serra, sei lá, alguma coisa assim. A gente ficou em Santa Cruz da Serra, né? Sem parar. E vamos sem parar, vamos ter que parar pra apagar a pedra aí. Ali tá a plaquinha sem parar ou sem parar no vídeo do ônibus aí, ó. Sem parar no cantinho em cima da tela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cidade de peraço longa aí O que eu vi se avento? Não dá nada isso Entendi, foi nada ali A gente está indo pelo Morte Oeste de São Paulo Passar por Minas A ponta de Minas e BC A parte Oeste da Bahia Catedral aí no trecho Associação Associação Está no sentido Brasília, né? 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 A gente, né? Opersonos do Brasília... A gente vai fazer um carro comprimento, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se a gente arrotou por aqui. Passa por muita cidadezinha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, eu vou prender o outro aqui. Ah, lá, lá, lá. Eu vou ficar com ele aí. Falei, eu vou colocar o outro lá. Vamos lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, viu? Comeu a faixa aqui do lado. Vamos lá. 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 Mas por isso ele acabou de aplicar. Quando você para de acelerar, a colusão já aciona o freio e o motor, então é um fio de bola, coisa que os outros não fazem. E o Ilhão arrebenta aí. A chama. O trechão aqui, topzera. Começando escurecido. Na parada da janta, vai ter troca de motorista. Olha o entranção lá na frente. Tchau. 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 Achei que dá, hein? Começando a noite cedo, próxima parada, troca de motora, hein? Achei que dá, hein? Vamos ver a cidade cristalina, hein? Vamos ver a cidade cristalina, hein? Vamos ver a cidade cristalina. 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 E aqui está, aqui está. Vamos lá. 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 E aí Nossa, uma terra do ladrão Nossa E o colar de gravata Né Mas é fácil E aí E aí O E aí A saia O Não fomos assaltados Eles pegam a gente de qualquer jeito, na próxima parada, no próximo abastecimento, no próximo algarimatorista, agenta no almoço. Estão tirando dinheiro de qualquer jeito. O cara entrou com tudo a ver. Vai viajar de noite mais com chuva perigosa. A gente é profissional aí. O farol, olha o que tem que estar ruim. O farol, olha o que tem que estar ruim agora. O que é engraçado é o que não passou, né? São Paulo. O que vem passando de São Paulo tem essas dúvidas aí. A gente saiu de São Paulo não passando nenhuma dessas dúvidas. Tem essas... avisando que você está saindo do estado, né? Se passou, tinha outro tipo de placa e eu não vi. A chuvinha não para, hein? Aqui também já tá chovendo há dois dias aqui, de verdade mesmo, sem ser no jogo. Dois dias de chuva já. Dois dias e duas noites. Até agora não parou. Trabalhei o dia todo na chuva. No final do jogo tá parando. Já tá aqui. Não tá reclamando da chuva não, galera. Deixa chover porque... Essa coisa é coisa de Deus, né, gente? Pode ir contra e jamais falar besteira igual eu vejo muita gente falando, né? Aqui é a cidade do sol, não sei o que velhinho lá reclamando, mano. Quanto mais carregar guarda-chuva, não sei o que, cara. Fala sério, mano. Aí chega em casa, quer tomar banho, quer fazer isso, fazer aquilo. E não quer que chove, velho, bravo. E não quer que chove, velho, bravo. E não quer que chove, velho, bravo. Quer que chove, velho, bravo. A gente chega na ferzinha da parte de aqui, que é ali e é a outra. A gente chega aqui pra tentar o ferzing, está escritinho e a ferzinha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.